Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bem-vindos a mais um Boletim Informativo aqui no nosso canal. Eu sou a Ana Paula, como sempre, trazendo aí as melhores notícias pra vocês e olha só, pegou fogo, hein? O Lula se manifestou, pegou o Brasil de surpresa, confira essa novidade aqui junto com a gente. Além dessa novidade aí do Lula ter se manifestado, eu também vou trazer outras notícias importantíssimas pra vocês. Então, se eu fosse você aposentado e pensionista, não perderia esse vídeo por nada. Assista ele até o final pra ficar por dentro dessas principais notícias que eu separei aqui hoje nessa tarde. Comenta aí como que vocês estão, vocês estão bem, quem é que está aí do outro lado me assistindo, comenta aí qual que é seu nome, de onde você fala, quem é você que está me assistindo, vão comentando aí, enquanto vocês comentam, eu vou trazendo aqui as novidades, as notícias, as informações pra vocês, tá bom? Tem muita novidade chegando, né? Bastante informação aí pra você aposentado e pensionista e eu estou muito feliz de estar aqui trazendo cada uma delas pra vocês hoje. Eu vou também aproveitar pra reforçar que quem precisar do empréstimo consignado, gente, pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, aonde a gente faz toda intermediação bancária gratuita pra você. É um serviço online, é seguro, é de graça, então quem quiser chama, chama que a gente te dá esse auxílio, chama que a gente vai aí assessorar você gratuitamente. A gente não cobra nada e a gente vai te dar aí segurança, né? Pra você não cair em golpe, não ser enganado, não ter venda casada. Então quem quiser a nossa ajuda é só chamar. O link eu deixei aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. O recado foi dado? Bora trazer as notícias, né? Eu começo com a primeira notícia, que é uma grande novidade do governo federal, porque ele lançou o Passe Livre Digital. Quem aí tem o Passe Livre? Responde aí pra mim que eu quero ver. Quem aí de vocês possui o Passe Livre? Gente, o Passe Livre, vamos falar aí das carteirinhas que já podem ser emitidas de forma digital e como você vai fazer isso. O benefício de gratuidade em ônibus interestadual é destinado às pessoas de baixa renda com deficiência e outras condições. O governo federal, ele converteu o Passe Livre em digital. O benefício de gratuidade em ônibus, gente, interestadual é destinado às pessoas de baixa renda com deficiência física, mental, ostomia ou doença renal crônica. Para novos cadastros, o caminho será mais fácil e o documento emitido poderá ser apresentado em arquivo digital com QR Code ou impresso. Para ter acesso ao benefício, é preciso primeiro fazer parte do cadastro prévio no Cade Único ou comprovar aí a sua deficiência. E para fazer isso, né, você vai acessar aí essa inclusão prévia no Ministério dos Direitos Humanos após acessar a página de credenciamento do Passe Livre do Governo Federal. Clicou no Passe Livre do Governo Federal, você vai fazer um preenchimento das informações que ele vai pedir. O estado de deficiência, o atestado de deficiência, endereço, nome completo, todos os seus dados. Preencheu, gente, fica dispensada a análise de cadastro, sendo emitida uma carteira imediatamente. Quem já tem cadastro no Passe Livre, no entanto, não precisa fazer nenhum novo procedimento por conta desse lançamento. Só será necessário fazer um novo procedimento no momento da renovação da carteira. Assim, o envio da documentação não será mais pedido, tá bom? Segundo o Governo Federal, após o cadastro do Passe Livre digital, a credencial não terá mais prazo de validade. Ela será válida enquanto o usuário continuar a preencher os requisitos. Uma outra mudança é o acompanhamento do... o acompanhante, né, perdão, do beneficiário, que também tem direito à gratuidade. Não precisa mais de cadastro, basta o beneficiário indicar o acompanhante no momento da compra do bilhete. Então, tá aí mais uma mudança. Quem tem o Passe Livre, é importante ficar por dentro dessas atualizações, gente, porque o governo tá transformando tudo digital, né? E como o governo tá fazendo essas mudanças digitais aí, o governo, ele vem aí fazendo inscrições, ele vem aí trazendo a emissão do Passe Livre, pra que vocês possam fazer o recadastro, o cadastro, e vocês possam ter acesso aí ao benefício de vocês. Então, o novo Passe Livre será emitido em instantes, né, conforme o Governo Federal começou no dia 8 de julho, tá? Essa emissão, tornando o processo pra emitir a credencial do benefício mais fácil, mais acessível, imediato. Entre os dias 2 e 7 de julho que passaram, o sistema de emissão do Passe Livre ficou fora do ar pra passar por essa implementação. Então, hoje tá funcionando normalmente, a gente não recebeu nenhuma reclamação de alguém que não conseguiu acessar, né? O novo Passe Livre será aí também emitido por meio de informações coletadas no Cadastro de Benefício de Prestação Continuada, que é o BPC, ou no Cadastro de Inclusão da Pessoa com Deficiência, combinada com o Cadastro Único do Governo Federal. Então, por isso que ele não passa por análise pra quem é do BPC ou do Cadastro Único, porque o governo já puxa os dados. Então, é tecnologia aí, trazendo comodidade, acessibilidade pra vocês, através dos benefícios sociais. Agora, uma segunda notícia que eu quero trazer pra vocês é sobre os atrasados do INSS. Hoje é só notícia boa, né? Hoje, vamos só trazer notícia boa pra vocês. Vamos falar aí da Justiça, que liberou 2,3 bilhões de reais em atrasados a beneficiários do INSS. A lista de quem tem direito já foi divulgada, tá? Você já pode consultar em uma nova leva de pagamentos aposentados e pensionistas ligados ao Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, tem motivos pra comemorar. Serão distribuídos aí, nos próximos dias, 2,38 bilhões relativos à requisição de pequeno valor, que são as RPVs, resolvendo um total de 114.660 ações que se encontram em litígio com o órgão previdenciário. As RPVs, elas são requisição de pequeno valor, é a guia de pagamento que o juiz emitiu pra quem ganhou uma causa contra o INSS de até 60 salários mínimos, o que atualmente, esse ano de 2024, equivale a 84.720 reais. Esses pagamentos são efetuados diretamente pelo Conselho da Justiça Federal e distribuídos entre os seis tribunais regionais federais do Brasil para que os depósitos sejam realizados conforme cronogramas específicos de cada região. Como que funciona o sistema de RPV, né? As requisições de pequeno valor são instrumentos jurídicos que visam agilizar a resolução de conflitos entre o INSS e também seus beneficiários, quando o valor em questão é menor que 60 salários mínimos. A ação judicial, o beneficiário primeiro tem que ingressar com uma ação contra o INSS, ele tem a sentença favorável, né? Se a decisão for favorável ao beneficiário, o INSS cabe recurso. Depois do recurso, ele entra numa fase quando o juiz termina de julgar e dá a decisão favorável final a você como trânsito em julgado. É nessa etapa que o juiz emite a RPV, que é a requisição de pequeno valor. O pagamento da RPV é enviado ao Tribunal Regional Federal, que é o TRF, aonde você entrou com a ação responsável por liberar o valor para você. A vantagem da RPV é que ela é muito ágil, porque o processo é mais rápido que uma ação judicial tradicional. A acessibilidade não é necessário advogado para solicitar uma RPV. Ele tem o menor custo, porque as taxas e despesas processuais são bem menores e quem é de baixa renda é isento, né? Então, para verificar se você está na lista de beneficiados ou não, os beneficiários que aguardam esses recursos devem acessar o site do Tribunal Regional Federal de sua jurisdição. Nesse ambiente online, é possível inserir o número do CPF e outros dados requeridos para verificar se o montante a ser recebido já está disponível para saque. Aí, após você confirmar, uma vez confirmada a liberação dos fundos, os valores são geralmente depositados em contas previamente estabelecidas na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. O juiz abre a conta judicial em seu nome. Os beneficiários têm, então, a liberdade de realizar o saque dos valores conforme sua necessidade e conveniência. E as orientações para os herdeiros de beneficiários falecidos, né? É importante ressaltar que os herdeiros de beneficiários que, infelizmente, faleceram também têm direito a receber os valores atrasados. Para isso, é necessário apresentar a documentação que comprove o óbito do titular e o vínculo familiar e a legitimidade para receber tal benefício, tá? Então, gente, vocês conseguem consultar, tá bom? Esses pagamentos não apenas resolvem disputas antigas, mas também proporciona um alívio financeiro significativo para muitos aposentados e pensionistas. Após anos de espera, esse dinheiro extra pode significar uma melhora considerável na qualidade de vida desses indivíduos e de suas famílias. E seja para cobrir despesas médicas, pagar dívidas, melhorar o padrão de vida, a liberação desses valores pelo Conselho de Justiça Federal, em colaboração com os TRF, representa uma vitória importante para os direitos dos aposentados e pensionistas, né? Então, acessem, confiram, porque você pode estar pegando aí essa grana. E para encerrar o boletim de hoje, o Lula se manifestou, pegou o Brasil de surpresa com essa novidade, né? Olha só, quem tem dívida aí até 20 mil reais com a União, o governo vai criar esse novo programa para você renegociar suas dívidas com ela. Então, você vai poder resolver essa situação, onde você poderá ter desconto de até 90% da dívida que você deve com a União. Dessa vez, a renegociação só foca débitos com o setor público. Segundo o governo, há 569 bilhões de reais em protestos, mas o valor médio é de 15 mil reais em média. Então, o governo federal iniciou já as discussões para o novo programa de renegociação de dívidas, de pequeno porte, né? Com a União, a ideia é repactuar débitos de quem deve até 20 mil reais. O novo programa está em fase preliminar de estudos, tem sido chamado informalmente de desenrola do setor público e é visto como uma medida com potencial para arrecadar bilhões de reais, ajudando no cumprimento de metas de déficit zero em 2024 e 2025. E segundo relatos feitos à CNN, existem 37 milhões de protestos do governo federal contra pessoas físicas e jurídicas. As dívidas somam 569 bilhões de reais, mas tem valor individual relativamente modesto, chegando aí numa média de 15 mil e 300 por protesto. E os estudos sobre o novo desenrola começaram depois de uma mudança decidida aí pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para cobrança de débitos com o fisco. Em março, o valor mínimo para se ajuizar execuções fiscais aumentou de 10 para 20 mil reais. A alteração teve como base o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, que identificou que abaixo desse valor, o governo muito dificilmente consegue recuperar uma cifra igual ou superior ao custo do processo judicial. E mesmo sem execução fiscal, os débitos continuam inscritos na dívida ativa da União e se impede empresas de emitir certidão negativa de débito e dificulta a concessão de empréstimo. O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, já apresentou em equipe econômica o plano de uma renegociação de dívidas com o setor público abaixo de 20 mil reais. De acordo com fontes ouvidas pela CNN, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostrou interesse pelo plano. Então a ideia é aplicar um desconto de percentual ainda indefinido sobre o montante total da dívida, tá bom? Então é algo diferente de um refis tradicional em que multas e juros são perdoados, além de haver parcelamento do débito em si. Então a gente está vendo aí, né gente, o desenrola para quem tem dívida com a União. Então se preparem para mais um novo programa, o governo anunciou, pegou aí todos de surpresa, mas é uma boa notícia porque é programas que vão ajudar você a limpar seu nome de uma vez, né? A melhor coisa é você ficar tranquilo em relação às suas dívidas. Então comenta aí, você tem dívida com a União? Gostou aí? Em breve vai ser lançado? Aí eu trago para vocês, então fique de olho no canal para você não perder, tá bom? Então é isso, gente, espero ter gostado, obrigada, beijo grande, reforço que quem precisar do empréstimo, chama a nossa equipe, o nosso canal possui uma equipe especialista em crédito pronto para te ajudar, então é só chamar e aproveitar aí as vantagens que nossa equipe vai te assessorar. Então, beijo grande e até o próximo vídeo.